Ela é surda, acompanhada de Cauê Gouveia, que é um homem alto, magro, de cabelos escuros, bigode e barba. Ele usa óculos. Os dois estão parados de frente, se olham, levantam as mãos para frente, mexem os dedos. Ela aponta para que todos repitam o gesto, com as mãos para frente, palmas da mão para baixo. Ela passa as mãos, se abaixa. Pequeno manual da cultura surda. Um, a palavra é surda, não é surda muda. Muda é uma pessoa que não tem voz. O surdo tem voz. Se você duvida, deixa ela gritar no seu ouvido. Dois, libras é uma língua completa, com gramática e tudo. Não é mímica, igual aquele jogo, imagem e ação. Não. Também não é gesto, tipo, o banheiro é para lá. Ele aponta para a direita, ela aponta duas vezes para a direita. Sinais podem significar palavras, mas também representam estados emocionais diferentes, que deixam palavras como saudade, no chinelo. Sinais em libras. Quer ver? Saudade. Mas passa a mão pelo peito. Cada surdo é único e tem muitos tipos de surdez. Não adianta falar mais alto, mas falar mais devagar deixa tudo mais fácil de entender. E não, 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 não tem milagre. Por que que essa surda não usa um aparelho ou um implante para ouvir logo? Todos os procedimentos para normalizar as pessoas envolvem dor, custo e risco. Envolvem dizer, você está errada, você está errado, você está errada. Tem um padrão e você não se encaixa. Quer aprender um sinal? Opressão. Quatro. O surdo não tem audição, mas tem escuta. Quando uma surda quer conversar com você, a TV fica de lado, o celular fica de lado, não tem conversinha paralela. Ou você está aqui, ou você está em outro lugar. Quando a sua família e a maior parte das pessoas ao seu redor não conhecem a sua língua, você aprende a prestar atenção na conversa. Quer aprender um sinal? Comunicação. Eles mexem as mãos para frente e para trás. O surdo pode ser esperto, lerdo, legal, chato, tímido, bravo, homem, mulher. Nenhuma das alternativas, todas as alternativas, igual uma pessoa, sabe? Se você se sente diferente, assustado, incomodado com o outro, quer aprender empatia. Eles pegam um na mão do outro, empurram uma mão para frente, outra para trás, alternadamente. Aplaudem em libras, levantando as mãos e chacoalhando. Muito obrigado. 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 Obrigado.